Vem a mãe dos trabalhos, para quem trabalho eu, trabalho para a mãe de Deus, que ela aí, ela ainda não morreu. Vem a mãe dos trabalhos, para quem trabalho eu, trabalho para a mãe de Deus, que ela aí, ela ainda não morreu. Tua beia, quero ir para a Tua beira e quero viver ao Teu lado. Tua beia, quero ir para a Tua beira e quero ir para a Tua beira e quero ir para a Tua beira. O portal foi fazer-me um e do meu alto o meu telhado. E agora passa-me um dia e és comigo a cantar. E agora passa-me um dia e és comigo a cantar. Quero entrar a tua beira Quero entrar a tua beira Quero viver ao teu lado Quero entrar a tua beira